Vocês não pediram pra fazer essa série, vocês me atormentaram muito pra fazer essa série Então toma aqui, galerinha, uma série nova que eu espero que vocês curtam, beleza? Ela vai começar desde quando a Kurama foi, tipo, nasceu, tá ligado? Até os dias de hoje, tá ligado? Então eu espero que vocês apoiem e a série só vai continuar, galera Ó, ouve bem, ela só vai continuar se a gente chegar a 20 mil gostês Então, mano, manda pra sua amiga, pro seu amigo, pra todo mundo mesmo Porque ela só vai continuar se a gente bater essa meta, pode ser, galera? Então eu conto com todo mundo aí embaixo, beleza? E se inscreve no canal Então é isso, galera, vem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Então eu vou me chamar Kurama e eu vou ser a biju de nove caudas Ah, entendi, entendi Então o sábio de seis caminhos colocou o meu nome de Kyube e eu vou ser a nove caudas E quando eu tava nascendo ele me falou que as bijus são meio que dominadas como o número de caudas Então quer dizer que eu sou a mais forte delas Então o número de caudas quer dizer a força delas Ah, entendi Então o sábio... Sábio dos seus caminhos? Ou mestre? Ou pai? Cadê você? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Sábio dos seus caminhos? O nome dele é... Ah, Kurama! Cadê ele? É nosso pai! Cadê ele? Ele já foi embora, moleque! Ele já morreu! Você não viu não, seu idiota! Como? Como assim ele já morreu? Como assim você... Eu nem tive tempo de me despedir dele Tá, então... Eu acho que agora cada um segue a sua jornada, né? Eu vou lembrar o rosto de cada um de vocês Deixa eu ver certinho... Vou lembrar de você... Vou lembrar de você... Vou lembrar de você... Vou lembrar de você... Ah, tá bom... Já vi meio que todo mundo, mas... De você eu vou lembrar muito mais, tá bom? Tá, agora eu tenho que ir embora daqui Eles... Não sei o que eles vão fazer, mas eu vou embora daqui Não vou ficar aqui com todo mundo, não Eu vou embora daqui, tá? Ah, é aqui que vai... Aqui que é a saída? Ah, tá bom... Tá bom... Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, já tem um monte de monstro aqui! Que que é isso? Que que é isso? Meu Deus do céu! Eu não tava contando com isso, não! Meu Deus do céu! Deixa eu ir embora daqui urgentemente! Meu Deus do céu! Deixa eu ir embora daqui! Meu Deus! O Sábio dos Seis Caminhos não falou que a gente ia ficar sozinho já! Mas ele falou que um dia uma pessoa, um humano, iria conseguir controlar todas as bijus novamente e nos unir, né? Que mesmo quando a gente tivesse separado, a gente iria estar junto, né? Tá, tudo bem, e agora? O que eu faço? Tá, não tem muito o que eu fazer agora! O que eu vou fazer na minha vida? Não sei! Ele falou pra gente tomar meio que cuidado com os humanos também! Que quando a gente ficasse um pouco maior, a gente ia ficar muito forte e os humanos iam tentar meio que pegar o nosso poder, né? Tá, tudo bem, então! Acho que eu tenho que pelo menos sobreviver agora, né? Só não sei como! Não sei como, mas parece que eu sei fazer um monte de coisa já que eu nasci sabendo já! Parece que eu sei andar em cima da água já, meu Deus do céu! Eu nasci com isso? Não sei, meio que eu sei fazer um monte de coisa já! Isso tá muito esquisito, tá? Deixa eu ver se eu entendi, então! Tinha uma biju de 10 caudas que o Hagoromo, ele selou dentro dele! E ele iria morrer e aquela biju iria ser solta no mundo de novo! Então ele dividiu em 9 partes, que são eu e os meus irmãos, e ele morreu e o chakra da biju ficou com a gente! Então, cada... Ai, eu entendi! Então, se um dia eu e os meus irmãos se juntarmos, juntarmos todo mundo de volta, volta de novo aquela biju, a Jubi, né? Que até o Sábado dos Três Caminhos tinha meio que medo dela, né? Ah, isso tá ficando esquisito, mas tudo bem! Vou ficar com medo disso, né? É uma coisinha tão... tão simples assim! Mas tá, eu tenho que achar alguma coisa pra fazer, eu não sei! É... não sei o que eu posso fazer agora! Eu acho que eu devia estudar um pouco sobre esses humanos, né? O que eles fazem? O que eles podem fazer? Porque parece que não tem nada, não tem nada em nenhum lugar... Sei lá... O que será que os meus irmãos vão fazer agora? Hum... Ai, não sei, mas aquele chucaca, eu não gostei dele, nem um pouco! Ele ficou bravo só porque eu sabe, porque... Conforme as caudas, a gente fica mais forte, né? Então quer dizer que eu sou o mais forte! E ele só tem uma cauda, então quer dizer que ele é o mais fraco! E ele ficou meio bravo com isso, eu achei, viu? Ah, isso não tá certo, não! Isso não tá certo, não! Não! A culpa é minha agora? Ai, meu Deus do céu, viu? Olha! Parece que tem... Ai, eu sei o que é aquilo ali! É a árvore do poder! Ah, dali que... Que veio todo o chakra do planeta! Ai, eu tô começando a ligar as coisas e entender! Ai, meu Deus do céu, tem alguns humanos ali! É meu primeiro contato com os humanos! Eu nunca tinha visto só o Hagoromo! Tá, tudo bem, o Hagoromo não me atacou! Acho que eles não vão me atacar também não, né? Tá, mas acho que eles vão meio que estranhar, né? Meio que uma besta andando por aí! Eu acho que não é muito normal pra eles isso, mas eu quero ir lá ver aquela árvore do poder! Porque de lá que meu pai falou... Ai, meu Deus! Eles estão ouvindo... Meu Deus, calma! Calma! Meu Deus do céu, eles estão vindo pra cima de mim mesmo! Meu Deus, o que eu fiz pra vocês? O que eu fiz pra vocês? Eu não fiz nada! Meu Deus do céu, tá, vou ter que usar a minha força contra eles! Tá, pelo menos a minha força eu tenho um pouco... Ah, tô conseguindo! Tô conseguindo! Tô conseguindo! Ah, tá, tudo bem! Tudo bem! Ai, 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 ai... Beleja! Caraca, eu nem ataquei eles, eles vieram me atacar já! Por que que os humanos fazem isso? Por que eu nem ataquei eles? Eu não falei com eles, eu não falei uma palavra, eu tava passando longe deles! Falta esse daqui também ainda, falta esse daqui também ainda... Não vou deixar que vocês me derrotarem! Ai, ai, ai... Então... Ai, calma, eu vou botar isso daqui primeiro... Ai, ai, tá... Então, os humanos são assim... Ele... Por que que eles vieram me atacar do nada? Já não gostei do meu primeiro contato com esses humanos! Nem... Nem entendi por que... Por que que eles me atacaram assim? Mas essa é a árvore do poder, então... Daqui que veio todo esse chakra do mundo! Ai, eu tô começando a entender as coisas... Eu tô começando a entender as coisas... Será que esses humanos, eles... Achavam que eu ia pegar essa árvore do poder, alguma coisa? Ai, meu Deus... Tá ficando cada vez mais estranho mesmo... Mas tá... Pelo menos a árvore do poder tá a salvo, né? Eu vou lá em cima, eu quero ver ela... Eu quero ver ela lá em cima, como que ela é? Porque é daqui que veio todo o chakra do planeta... E... Eu não sabia que eu conseguia fazer essas coisas que eu acabei de fazer... De... Enfrentar... Eu enfrentei um monte de humanos ali... E... Eles nem fizeram um arranhão em mim! Será que realmente o número das caudas importa? Ah, aí... Deixa eu subir aqui... Deixa eu subir aqui... Ai... Beleza... Tá... Então, essa é a árvore do poder... Eu não imaginava que ela era assim... Meu Deus do céu... Tá... Tudo bem... Agora eu tenho que achar um lugar pra mim ficar, né? Porque... Já que esses humanos vieram me atacar sem nem eu ter falado nada... Estava passando longe deles... Vai saber o que os outros humanos... Os humanos mais poderosos... Vão saber o que eles vão fazer comigo, né? Quando eles descobrirem... Que o sábio de seis caminhos, ele morreu e deixou... O chácara dele em nove bestas... Meu Deus do céu... Eu tenho medo de uma coisa só... Que esses humanos comecem a... A meio que travar guerras pelo nosso poder... Porque não é qualquer poder, né? A gente ainda não tem o poder máximo, mas... Quando eles descobrirem o tanto de poder que a gente pode ter... Que o sábio de seis caminhos meio que fez a gente... Meio que deu a nossa origem... A gente vai saber o que eles vão querer com esse poder, né? Eu tenho que tomar bastante cuidado... E aí ele tem alguma coisa, parece... Ah, eu não vou ali não... Eu não vou ali não... Tá, eu tenho que achar algum lugar pra ficar de noite... Que vai ficar de noite agora... E eu não posso ficar aqui, né? Será que acontecer alguma coisa? Mas eu vou ficar aqui perto dessa árvore do poder... Eu acho que é mais seguro... Ah, eu acho que aqui é o melhor lugar que eu vou achar pra ficar essa noite... Eu tô meio que imaginando... O que será que os meus irmãos devem estar fazendo uma hora dessa? Será que eles estão bem? Será que eles já tiveram o primeiro contato com os humanos, assim como eu? Ai, tá... Pelo que eu tô vendo, eu tô meio que amadurecendo muito rápido... Os meus poderes estão meio que vindo muito rápido... Eu tô sabendo fazer as coisas muito rápido... Eu acho que em breve eu já vou ficar bem maior... Né? Eu tenho que tomar cuidado até lá... Porque quando eu estiver maior... Eu acho que aí sim eles não vão mexer comigo igual eles mexeram daquela vez ali na árvore do poder... Então eu tenho que descansar... Que amanhã vai ser um grande dia... Eu tenho que tomar cuidado até lá... Eu tenho que tomar cuidado até lá... Eu tenho que tomar cuidado até lá...